Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor do SENAC, o Ivan Murch, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre os cursos oferecidos pela instituição. Ivan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Ivan, hoje como que estamos em relação a cursos oferecidos pelo SENAC de Três Lagos? Tem muitas oportunidades, quais são os cursos? Ana, nós estamos com vários cursos abertos, temos o curso na área de brigada, de incêndio, os nossos carro-chefes, que é o técnico de enfermagem, tem curso iniciando na segunda-feira, está fechada a turma, tem para mês de maio, mês de junho, temos curso na área de tecnologia de informação, nós vamos iniciar na próxima semana também o Volche Desenvolvedor, que é o programa do Governo do Estado, então curso gratuito, temos 21 alunos matriculados, então são vários cursos que a gente tem para poder ofertar, ofertando aqui para o município de Três Lagos, né? Alguns de vocês oferecem a própria instituição, outros por meio de parcerias? Isso, hoje nós temos com o próprio governo esse Volche Desenvolvedor, iniciamos também... O que é esse curso? O Volche Desenvolvedor oferece o curso técnico de desenvolvimento de sistema, é gratuito, bancado pelo Governo do Estado, pelo OMS Qualifica, então vai iniciar agora dia 18, são 21 alunos matriculados e tem uma duração de mais ou menos um ano e três meses de curso. Esse aluno vai se formar em Desenvolvedor de Sistemas, porque hoje o mercado está muito acrescido na área de TI e a gente tem a condição de colocá-lo no campo de estágio em seis meses. O governo vai oferecer uma bolsa, 50 bolsas de estudo, mil reais por mês, para os melhores alunos. E durante o período de curso o aluno vai conseguir sair no mercado de trabalho. Ele vai desenvolver sistemas, ele pode trabalhar em home office, então as oportunidades para esse profissional hoje no mercado estão muito aquecidas. Então o governo pensando nessa necessidade, até que a própria pandemia trouxe, de trabalhar com mais tecnologia, ele trouxe essa possibilidade para ofertar esse curso gratuito à população. Aí atende bastante os alunos do ensino médio. A maioria dos alunos que estão em sala hoje são todos alunos do ensino médio. Quem que está cursando o ensino médio? Cursando o ensino médio eu já tenho feito. Então a gente tem hoje, são 16 alunos do ensino médio e 5 alunos de público geral que foi aberto. Foi feito um processo seletivo, do processo que acredenciou 21 alunos e são os que a gente vai iniciar agora no próximo dia 18. E é interessante, né? Você vê os governos, enfim, vários programas estão dando até bolsas justamente para manter o aluno ali. Porque muitas vezes oferece esses cursos quando não tem nenhum benefício, algum auxílio, eles acabam não participando, né? Então é uma forma de segurar, oferecer essa bolsa de mil reais para que o aluno realmente conclua o curso, né? Com certeza, é um incentivo. E também tem ainda pela Funtrabe, né? Então a Casa do Trabalhador tem credenciado, enviado o ofício pedindo o curso. Iniciamos na segunda-feira na sessão comercial um curso de extensão de cílios, em parceria com a sessão comercial. Esse curso termina agora sexta-feira. Hoje, quinta e sexta, vão terminar no Senac, por conta da infraestrutura, a gente precisa de ar condicionado. Então assim, são vários cursos. Já fizemos o curso de técnicas de corte de carne. E tem já um curso programado para início de abril, que é o operador de caixa, para atender mercado. Então a ideia da Funtrabe é ofertar cursos que tenham uma demanda de mercado. Então esses alunos vão se formar e já vão sair praticamente encaminhados ao mercado de trabalho. Uma demanda que está vindo de uma empresa de supermercados, atacadista, que a gente vai formar esses alunos para poder atender a essa demanda específica. Então assim, são várias oportunidades que tem hoje, não só em Três Lagos, como em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Pois a gente vê que hoje mudou muito. Antes, para você fazer um curso, você tinha que desembolsar a valor alta. Hoje a gente vê cursos gratuitos sendo oferecidos e ainda assim alguns com dificuldades para preenchimento de vagas, né Ivan? Exatamente. Nós temos hoje uma estrutura de portfólio de cursos imensa. O Senac Três Lagos oferece vários cursos. Entre eles, alguns são o nosso chamado PSG, que é o Programa Senac de Atuidade. Inicemos segunda-feira, uma turma de assistente administrativo gratuito. Em alguns cursos, às vezes técnico também, a gente oferece algumas vagas gratuitas, mas isso é na tentativa de fechar a turma para não cancelar. A gente abre a turma com a previsão de data de início e de término. Só que a gente vai comercializando. Se eu não fechar um ponto de equilíbrio com 70% da turma, eu preciso adiar. E às vezes se eu ficar adiando, eu vou perdendo os alunos que estão se matriculando na primeira leva. Então a gente está fazendo aqui, a gente está ofertando vagas gratuitas para poder completar essas turmas para dar a sequência no curso e atender as pessoas que estão com interesse nesse curso. Bom, mas tem outros cursos também que o Senac tem oferecido. Técnico de Enfermagem é um dos que vocês conseguem um número muito grande de alunos de inscritos, né? Graças a Deus, Ana, nosso técnico de Enfermagem, antes de terminar o curso, os alunos já são praticamente contratados. É um curso com bastante visibilidade. Tenho reconhecimento por parte dos nossos parceiros, o Hospital Nacional Auxiliadora, Cacemes, Hospital Regional Magírio de Tomé. Todos eles são públicos que a gente tem o campo de estágio para poder estar encaminhando os nossos alunos, como também são os futuros empregadores. No campo de estágio, ele não consegue se vender. Então ele mostra para quem veio. Tem a chance de mostrar ao empregador que ele é um profissional gabaritado. E nessa condição, às vezes, antes de terminar o curso, quando ele sai auxiliar de enfermagem, que é uma primeira saída no curso, o hospital já vem e já contrata ele. E quando ele se forma, ele passa a ser um técnico de enfermagem. Ou seja, tem campo, tem uma demanda muito grande e por isso que a procura é grande, né? Com certeza. A área de saúde está muito aquecida, né? Então, todos os técnicos que a gente está formando de enfermagem, se não estão trabalhando, é por uma questão pessoal de não querer uma outra oportunidade que surgiu. Mas todos que estão aqui, graças a Deus, a gente consegue inserir uma média de 80% dos alunos formados no mercado de trabalho. Que maravilha! Qual que é o horário de atendimento de funcionamento do Senac? A área de atendimento começa a partir das 8 horas, vai até as 18, mas a unidade fica aberta até as 10. Qualquer horário de as 8 às 10, com exceção do horário do almoço, que é das 11 às 1, a pessoa pode procurar a unidade, vai ter alguém para poder atender e passar informações sobre os cursos que a gente tem para ofertar. Alguns cursos de manhã, outros à tarde, outros à noite? Graças a Deus, a gente está com os três turnos rodando. Então, nós temos cursos de aprendizagem e agora, no mês de junho, vai retornar, vai abrir novas turmas de aprendizagem profissional comercial. O que é isso? São os cursos que a gente oferece, gratuito para a população e gratuito para as empresas. Então, o Ministério do Trabalho vem ao duas empresas que têm necessidade de contratar aprendiz, e eles têm que contratar, contratam e matriculam no curso no Senac. Vão ser quatro turmas abertas agora para o mês de junho e iniciam as turmas. Que maravilha. Ivan, obrigada pela tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade e queria passar para a população. Qualquer pessoa que tem interesse em algum tipo de formação profissional ou pensa em mudar de profissão, procura o Senac. Se a gente não tiver o curso montado na nossa agenda, a gente tem a condição de preparar isso de acordo com a demanda. Então, Avenida Antônio Trajano, 216, procura o Senac lá, a gente está à disposição para atendê-los. Obrigada, Ivan.